A Yom-Yom do dia 2 de Reshvan, selecionado de um pronunciamento do rabbi anterior em Fabrengen, em uma reunião chassídica, onde ele trouxe algo que é extraído de uma sikha, de um pronunciamento do seu pai, o rabbi Rashab, o quinto rabbi de Chabad, algo que ele falou em moçaei Shabbat Lech Lecha, algo que ele pronunciou, o quinto rabbi, no sábado à noite após o Shabbat, no qual se fazia a natural leitura de Lech Lecha, que corresponde a essa época do ano onde isso foi colocado no A Yom-Yom. Isso ocorreu no ano de 5.651, que corresponde ao ano de 1890. Naquela ocasião, o rabbi Rashab contou algo que para os chassidim se tornou de extrema importância. Nosso rabbi em especial destacou isso de sobremaneira. Assim ele contou, nos primeiros anos da sua liderança, do alter rabbi, do Ravshinior Zalman, fundador do movimento Rabbi, primeiro rabbi, certa vez ele disse em público é preciso viver com o tempo, é preciso viver atualizado, com o tempo, acompanhando o tempo. Isso, quando se ouviu da boca do rabbi para os chassidim, ficou como uma frase um pouco enigmática e ninguém entendeu direito o que o rabbi queria dizer com isso, que é preciso, é necessário viver com o tempo, acompanhando o tempo. Então eles pediram para o irmão do Rebbe, que ele era conhecido pelo acróstico do seu nome, o Maharil, o Jehuda Leiber, o nome dele, pediram a ele que fosse ao rabbi Rashinior Zalman perguntar o que ele quis dizer com isso, qual o significado desse dito dele que é necessário viver com o tempo, acompanhando o tempo. Então, através do seu irmão, os chassidim mais velhos descobriram qual era a intenção do Rebbe ao dizer essas palavras. Eles entenderam que o Rebbe quis dizer que cada um devia viver com a sidra, cada um de nós deve viver com a paraxá da semana, com a leitura semanal da Torá que é feita naquele período. Isso seria a sidra, a paraxá da semana, a leitura semanal, e mais especificamente a leitura do dia, especialmente com o trecho da sidra daquele dia da semana, porque a paraxá é lida de forma completa, a paraxá da semana é lida na íntegra no Shabat. E no Shabat são chamados a Torá sete pessoas, por isso toda a paraxá é dividida em sete trechos, um para cada pessoa que é chamado. E entre os antigos chassidim já havia um costume, desde a época do Rav Shnir Zalman, que eles dividiam a cada semana a sidra, a paraxá, lida, naqueles dias, e cada um dos sete dias da semana eles liam um trecho, estudavam com o comentário de Rashi, comentarista clássico bíblico, eles estudavam um trecho da paraxá, o trecho referente, a primeira pessoa a ser chamada era estudado no domingo, o trecho que era estudado na segunda-feira era o trecho que seria chamada a segunda pessoa no Shabat, e assim por diante. Na terça-feira, a terceira pessoa era chamada naquele trecho, mas assim dividiam todas as semanas a paraxá, nas sete partes, essa divisão já existe, como dissemos, para que se saiba em cada trecho onde e quando vai ser chamado cada uma das pessoas que receberam essa honra no Shabat, Então cada dia da semana estudavam um trecho. Na época do Rebbe anterior, ele instituiu isso como algo mandatório para todos os Hasidim, que todo mundo deve ter esse estudo diário, estudar uma parte do Pentateuco, uma parte da Torá, com o comentário de Rashi, uma parte da porção semanal, cada um dos dias da semana. E aqui o Alter Rebbe Rabshinior Zalman estava dizendo que não apenas nós devemos ler o texto, ou não apenas estudar aquele trecho da paraxá, mas deve-se viver com o tempo, ou seja, não somente estudar a paraxá semanal todos os dias. É importante que todos os dias um Yehudi estude uma porção da Torá, da Torá escrita, do Pentateuco, etc. Mas mais do que isso, a recomendação do Alter Rebbe, a instrução e orientação dele era de viver com ela, viver com a paraxá, viver com a sidra, viver com aquela passagem da Torá. Em outras palavras, aqui ele deu uma recomendação, uma orientação muito importante, primeiro, de da Torá fazer parte do nosso cotidiano, de não passar nenhum dia no qual a gente não leia, não estude, pelo menos um trecho, uma passagem da Torá. e não de forma aleatória, mas sim, porque tudo tem uma razão de ser, de estar inserido nesse momento do ano. Então, um trecho da paraxá referente àquela leitura semanal, a leitura que é feita naquela semana, e mais especificamente, a leitura que corresponde a esse dia. Pois o Rebbe nos diz, isso que falou o Alter Rebbe, que na verdade, não basta apenas ler a passagem da Torá, não basta apenas estudar aquele trecho, e mesmo com o comentário do Rácio, se aprofundar, é necessário vivenciar aquilo que nós estamos estudando, é necessário viver com aquele tema, seja extrair lições aprendizadas para a nossa vida, que são aplicáveis de forma prática no nosso cotidiano. Então, de cada trecho da Torá que a pessoa estuda, a cada dia, a pessoa deve procurar extrair algo de prático que ele possa aplicar na sua vida, naquele momento, naquelas circunstâncias que ele se encontra, e viver com isso, aplicar de forma prática isso na sua vida. E isso quis dizer o Alter Rebbe, com esse conceito, com esse dito, que nós devemos viver com o tempo, viver com os ensinamentos da Torá, que são lidos e estudados naquela semana, naquele dia. Se conta em nome de um grande chassid, de alguns Rebés, que ele teve uma vida longa, ele foi um chassid, segundo Rebbe, terceiro, enfim, Rebbe Hillel de Paritch, se diz que ele afirmava, depois ele se tornou um grande mentor chassídico, de todos os outros chassidim, ele assim dizia, quando nós vivemos com o tempo, quando nós vivemos com aquilo que está sendo lido na parashah, na porção semanal da Torá, a nossa vida é completamente distinta, diferente, diferenciada. se torna uma vida cheia de conteúdo e significado, uma vida verdadeira, verdadeiramente de acordo com a Torá. Que na verdade, Deus criou o mundo com o propósito que a gente estudasse, implementasse aquilo que está na Torá, para que a gente possa, então, agir no mundo, aplicar na nossa vida de forma correta, tudo o que se encontra na Torá, então, para isso nós estudamos a Torá e devemos procurar, vivenciar, aplicar na prática tudo aquilo que nós aprendemos semana a semana, dia a dia, na Torá.